Neste supermercado, a maçã gala está R$ 13,99 o quilo. As frutas estão bonitas, mas a dona Lucelma achou o preço bem salgado. Está muito caro, né gente? Porque o custo de BIDA hoje está difícil. Até pelo salário que é pago hoje, está muito caro mesmo. Que maçã é uma delícia e faz bem para a saúde, e isso todo mundo sabe. Mas com um preço desse, é difícil comprar muitas unidades. Segundo especialistas do agro, alguns fatores contribuíram para a alta dos preços, como o fenômeno El Ninho, que deixou o clima instável no sul do Brasil. Maçã basicamente vem toda do sul, Vacaria, Santa Catarina, Paraná. Então com as altas chuvas, os granizos, deu muito granizo, os vendavais, prejudicou na floração, na colheita que teve lá, por isso que teve essa alta no preço da maçã. O Sidney trabalha com a distribuição de frutas no mercado do produtor de Anápolis há mais de 20 anos. E baseado na experiência que tem com a comercialização, por causa dos adventos climáticos, a produção desse ano deverá ser bem menor. De acordo com pesquisadores de hortifruti do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, a incidência de fungos em macieiras deve influenciar na produção de maçã na região sul do Brasil, na safra deste ano. Aqui no distribuidor, a caixa de 18 quilos da maçã Fuji está a R$ 160,00. Já a variedade Gala está por R$ 165,00. Segundo Sidney, esse preço está mais ou menos igual ao praticado em fevereiro do ano passado. E mesmo agora, época de colheita, a previsão é de que os preços não reduzam não, mesmo levando em conta o fator oferta-demanda. Durante o ano inteiro, o preço da maçã nacional deverá permanecer como está neste mês. A tendência da maçã que eu vejo é manter, baixar, provavelmente não caia muito não. Agora a produção foi afetada? A produção foi afetada, foi afetada muito. Muito afetada, a qualidade também vai estar bem mais inferior do que a do ano passado.